Canto falo, canto falo, canto falo Abra o sofrimento no remédio final Em cantar, em que momento ninguém se lembra do mal Não custa mesmo por nada, tentem fazer como eu Uma guitarra afinada, uma voz bem timbrada e a tudo esqueceu Quando a tristeza me invade, canto falo Se a tornei passa ao mar, canto falo Haja-se uma vontade, canto falo Por uma esperança perdida, não passo na vida, por um mau bocado Se acaso a sorte me esqueceu, é fazer como eu deixo andar Canto falo, canto falo Canto falo, canto falo Por uma esperança perdida, não passo na vida, por um mau bocado Se acaso a sorte me esqueceu, é fazer como eu deixo andar Canto falo Não é que não me interesse, quem é ator não precisa Mas há gente, parece que gosta, tem que dar o triste Tem sempre um ar fatal, a que ninguém obriga Pois neste mundo, afinal, eu bem nada vale E uma cantiga, quando a tristeza me invade, canto falo Por uma esperança perdida, não passo na vida, por um mau bocado Se acaso a sorte me esqueceu, é fazer como eu deixo andar Canto falo Canto falo Por uma esperança perdida, não passo na vida, por um mau bocado Por uma esperança perdida, não passo na vida, por um mau bocado Se acaso a sorte me esqueceu, é fazer como eu deixo andar Canto falo Bravo!